Fim, uma grande multidão que ninguém podia enumerar, Os céus e a terra se passaram e o mar já não existe. Fim, uma grande multidão que ninguém podia enumerar, Povos, tribos, línguas e nações e a multidão suspensa no ar. Os céus e a terra se passaram, o mar deu seus mortos, a terra e o ar. Bem mais acima um trono branco com milhares de anjos rodeados, E um varão de branco num trono assentado, e o Espírito dizia, É o leão da tribo de Judá. Senhor, não lembras de mim, Ergandou-me andas naia. E todos os povos, tribos, línguas e nações perante aquele trono chegaram. Ex-ministros, presidentes, poderosos, ricos, homens que fizeram a história da humanidade, Ninguém podia escapar. Hitler, Mussolini, Napoleão, Bonaparte, Valdez, que negou a existência de Deus em todas as suas filosofias, Tremia mais que o rei é o de Sazar. Diziam, montes caiam sobre nós, porque não podemos suportar a glória daquele que está sentado lá. Senhor, não lembras de mim, Ergandou-me andas naia. Vi toda sorte de pecados entorpende esperante aquele trono comparecer. Cães, feiticeiros, idólatra, sodomita, feminados, assassinos, ninguém podia correr. E o grande livro da vida foi aberto e quem não foi achado escrito no livro da vida no lago de fogo eu vi lançar. E as almas que desciam o inferno sobre o julgamento de Jeová. Vi quando o gigantesco anjo arrastou uma grande multidão até o trono e a surpresa aconteceu. Eram crentes de vestes brancas, mas todas manchadas que levantavam a sua mão e afirmavam ser povo de Deus. Crentes, preguiçosos, contendeiros, bangloristas, murmuradores, mal pagadores, uma infinidade estava tudo lá. Cantores, pastores, bispos, reverendos que arrastavam multidão, mas só diziam, só vou na sua igreja se tal fortuna me pagar. Um ano, mil anos, cinquenta mil anos, eu não sei quanto tempo o julgamento durou. Eu só sei que diante daquele trono ninguém saiu vencedor. E a igreja noiva do Cordeiro para Nova Jerusalém de Deus voou. E eu vi que num bradar de arcanjo, quando o grande livro da vida fechou. Senhor, em seu nome eu preguei, revelei e adivinhei. Senhor, em seu nome profetizei. Preguei e estremei-se tempo, enriqueci, não lembras de mim. Argandou que andas na gaxai, eu não vos conheço. Senhor, em seu nome profetizei. Hoje eu estava me lembrando, como eu vivia antigamente. Não havia aceitado a Jesus, eu era tão diferente. Pensava estar feliz daquele jeito, mas no fundo eu sabia. E o homem que não conhece a Jesus, ele não tem alegria. Havia um vazio no fundo da alma, mas o Espírito Santo trouxe a calma E acalentou o meu coração. A solidão A solidão O tempo foi embora E aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há maneiras que possa me impedir É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Só vi um vazio no fundo da alma Mas o Espírito Santo trouxe a calma Mas o Espírito Santo trouxe a calma E acalentou o meu coração E acalentou o meu coração A solidão A solidão O tempo foi embora E aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhando E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há maneiras que possa me impedir É preciso acreditar É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida quantos desenganos A verdade eu já conhecia E Jesus morreu por mim um dia quantos sofrimentos Foi ferido também e humilhado Por amor ele sofreu calado todos os momentos Na realidade o que eu queria era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração É enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca Toca fogo no meu ser No seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Na realidade o que eu queria era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Então Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca 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 fogo no meu ser No seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Irmãos amados Sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades Desemprego Muita fome Gritos de guerras Desesperos Aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo Ele pode resolver Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto Um sorriso há de ter Quer vitória Vai chorando Gê me chora Quer vitória Vai chorando Gê me chora Levante a mão Receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando Mas vai chorando Gê me chora As tuas lágrimas Um anjo tem colhido E tem levado E tem levado Até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama Sua graça Seu amor Não tenha medo Não tenha medo Da tribulação Da vida Tribulação Também passou Nosso Jesus Que sofrimento Teve Cristo No Calvário Como chorou Por todos nós Ali na cruz Quer vitória Quer vitória Vai chorando Gê me chora Quer vitória Vai chorando Gê me chora Levante a mão Receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando Gê me chora E quantas vezes Tu ficas desesperado Se preocupando Com o que pode acontecer Se está difícil Dobre agora Os teus joelhos E deixe as lágrimas Molhar todo o teu ser Então verás Então verás Que quando choras Deus responde Resolve tudo E te consola o coração Sinta esse anjo Enxugando o teu rosto Hoje tu vai Com a vitória Em tua mão Quer vitória Vai chorando Gê me chora Quer vitória Vai chorando Gê me chora Levante a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Gê me chora Quer vitória Vai chorando Gê me chora Quer vitória Quer vitória Vai chorando Gê me chora Levante a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Gê me chora Glória Aleluia Aleluia Levanta tua voz Conosco agora e canta, querido Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais Aleluia Cante ao Senhor nesse momento Diga pra ele as montanhas e vales desertos e mares que eu atravesso Me levam pra perto de ti Minhas provações não são maiores do que o meu Deus É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar E se diante de mim não se abrir o mar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre a mar Aleluia Com outro dia Com outro dia eu vou mover no sobrenatural Oh, eu vou lutar e descer Eu vou lutar e descer Oh, Senhor, eu vou plantar e colher Eu vou plantar e colher E a cada dia eu vou viver rompendo o inferno A cada dia eu vou viver rompendo o inferno Aleluia 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 Que eu vou pra crer Tu me dá a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales desertos e mares E atravesso e levam pra perto de ti Minhas provações não são maiores do que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Declare ao Senhor, se diante de mim não se abrir o mar Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou cantar e correr A cada dia vou viver rompendo em fé Agora com palma chega Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou cantar e correr A cada dia vou viver rompendo em fé Senhor Esse é o teu tempo Tempo do Senhor levantar uma nova geração Geração que está vencendo os seus limites E para a glória do teu nome Rompendo em fé Aleluia Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Rompendo em fé Com ousadia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou cantar e correr A cada dia vou viver rompendo em fé 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 Aleluia Vejo que você está tão triste Posso perceber a desilusão Não encontra forças pra lutar Em meia batalha você quer parar Meu irmão não faça desse jeito Existe alguém que está aí pertinho de você É um amigo certo e verdadeiro A todo tempo pra te defender Pois só Jesus é o caminho a verdade e a vida Nele se encontra guarida Nele encontra a solução Pois só Jesus te carrega em seus braços E te lembra do cansaço Ele é a salvação Meu irmão não faça desse jeito Existe alguém que está aí pertinho de você Existe alguém que está aí pertinho de você Existe alguém que está aí Existe alguém que está aqui Pois só Jesus é o caminho a verdade e a vida Nele se encontra guarida E vem se encontrar guarida Ele encontra a solução Pois só Jesus te carrega em seus braços E te livra do cansaço Ele é a salvação Salvação Amém Com gemidos que palavras não podem me explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me E às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar E às vezes não consigo nem falar Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui Estou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servir, porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei, porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar Perdoa-me Como um sinal que Tu estás neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensa sem parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Vaso que era rachado Agora é vaso de valor Vaso que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de valor Agora é vaso de valor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Minha razão de viver Meu maior prazer é te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu espírito em mim Se mover, como ver A minha emoção E o seu amor invadir E a alegria fluir Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor, eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu espírito em mim Se mover, como ver A minha emoção E o seu amor invadir E a alegria fluir Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor, eu quero mais, muito mais Do seu poder Senhor, eu quero mais, muito mais Você é a razão Você é a razão Do meu viver Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor, eu quero mais, muito mais Senhor, eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor, eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Mataram Jesus O Filho de Deus O Filho de Deus Colocaram em uma cruz Como Ele sofreu Uma lança Amor Amor tão puro Eu sou o Filho de Deus Eu sou o Filho de Deus Eu sou o Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus Amor tão lindo Amor tão puro Eu sou o Filho de Deus 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 Para salvar Para salvar Eu sou o Filho de Deus 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 E não há Deus Não há Deus maior Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez, tudo criou Tudo criou Pra quê? Para o seu louvor Sim, para o seu louvor 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 Que criou o céu Que criou a terra Não há esse Deus Como comanda a outra vez Joga a mão pra cima na honra Não há Deus E não há Deus Melhor E não há Deus Tão grande Como o nosso Deus Criou o céu Criou a terra Criou o sol E a estrela Tudo Ele fez Vocês Criou o sol Tudo formou Agora eu quero ouvir pra quê? Para o seu amor Joga a mão pro alto pra dar honra A esse Deus grandão Para o seu amor Para o seu amor Para o seu amor Para o seu amor Eu quero ouvir vocês Me fala o nosso Olhe pras suas mãos Se eu colocar Olhe pras suas mãos As minhas mãos Sobre os enfermos Sobre os enfermos Eles serão curados Se eu colocar Joga as minhas mãos Põe a mão no ombro Põe a mão no ombro do teu irmão Jesus Cristo tem poder Jesus Cristo tem poder Jesus Cristo tem poder Pra curar a mim e a você Pra curar a mim e a você Pra curar a mim e a você Eita Deus Agora é pra chorar Agora não tem jeito Agora nós vamos cantar Olhando o passado Eu vejo o sangue na arena Dos nossos irmãos primitivos E como se fosse num vídeo Eu vejo as cenas Dos nossos irmãos Devorados por fortes leões E o sangue quente que corria Como enxurrada pelo chão Era a semente do evangelho Era sinal de salvação Pois cada alma que partia Ia direto ao paraíso Mesmo morrendo aos milhões Pra Deus não era prejuízo Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites Se a morte levar a mensagem Sei que Tiago foi morto Ele voltou a ser decapitado E Pedro foi crucificado De forma cruel Sei que alguns foram mortos Ao fio da espada Sei que também eles estão Amar no seio de Deus Ninguém pensou em ser covarde Morreram mesmo por amor Não negaram um segundo E Jesus Cristo é salvador Eram firmados na promessa Por Jesus Cristo garantida Quem for fiel até a morte Terás a coroa da vida Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites E a morte levar a mensagem Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites E a morte levar a mensagem De enfrentar os açoites De enfrentar os açoites E a morte levar a mensagem Eu sou a semente do sangue 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 Foi meu Deus quem me prometeu Percever Faz o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Percever Faz o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Pois contigo saltarei muralhas E também destruirei reserva e cruz Pois já sou, pois já sou, pois que vencedor Pois já sou, pois que vencedor Eu creio que tudo é possível E que nada é impossível para Ti Basta uma palavra Tua E os montes se removerão Eu creio que tudo é possível E que nada é impossível para Ti Basta uma palavra Tua E os montes se removerão Pois contigo saltarei muralhas E também destruirei exército Hoje já sou, pois que vencedor Eu creio que tudo é possível E que nada é impossível para Ti Basta uma palavra Tua E os montes se removerão Pois contigo saltarei muralhas Pois contigo saltarei muralhas E também destruirei exército Hoje já sou, pois que vencedor Mais que vencedor Hoje já sou, mais que vencedor Hoje já sou, mais que vencedor Solta o Espírito Levanta os caídos Restaura as feridas Dores antigas Vem pra curar Sopra o Espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do teu agir Faz levantar do vale Põe de pé os ossos secos Com teu poder Vem restaurar Da multidão de caídos Vá Senhor Um povo forte Marcha sobre a terra Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Sopra o Espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do teu agir Faz levantar do vale Faz levantar do vale Põe de pé os ossos secos Com teu poder Vem restaurar Vem restaurar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar Quando o vento soprar, quando o vento soprar Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar Quando o vento soprar, quando o vento soprar Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu póligo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir Vem terremotos Vento forte Já vi Eu me sinto tão seguro No teu colo Que fiquem Vem terremotos 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 Vem terremoto Vem terremotos Vem terremotos Vem terremotos Vem terremotos Grandioso 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 Vem terremotos 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 Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu Lágrimas que descem do seu rosto São marcas de desgosto De quem tanto já sofreu Lágrimas que molham a sua vida Parece não ter saído É fruto do que se perdeu Foi como eu Caído e humilhado sem ninguém Mas Deus olhou do céu e viu em mim alguém Alguém que estava caído e desprezado Foi assim Deus me viu e te vê também E hoje vai chegar Te abençoar pra sempre, amém Só Ele pode mudar o cativeiro Hoje o teu sofrimento vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou suas lágrimas E toda dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Meu amigo Jefferson Alves Foi como eu Caído e humilhado sem ninguém Mas Deus olhou do céu e viu em mim alguém Alguém que estava caído e desprezado Foi assim Foi assim Deus me viu e te ver também E hoje vai chegar Te abençoar pra sempre, amém Só Ele pode mudar o cativeiro Hoje o teu sofrimento vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou suas lágrimas E toda dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Hoje o teu sofrimento vai chegar ao fim Pode ter certeza Você é você Você é campeão Que se fez o vencedor Você é campeão Que se fez o vencedor Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder E meu sofrimento Toda sua dor Ele vai estar Ele vem te socorrer Tirar da solidão Desespero Que não tem fim Vem te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Fazendo retornar Fazendo retornar ao passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou Vitória pra você Aqui irmão Nesse lugar E todo temporal De lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veia que a vitória Está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Seu socorro Seu socorro Já vem vindo Pode ter certeza Que Deus já vai chegar Com o seu poder E o suor da sua dor Ele vai ser Ele vem te socorrer Tirar da solidão Desespero Que não tem fim Vem te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Penso a mito às vezes Vem só pra te sufocar Assim do retornar ao passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou Vitória pra você Aqui irmão Nesse lugar E todo temporal De lágrimas Deus vai fazer Cessar Pra Deus Não existe impossível Tudo Ele pode fazer Creia que a vitória Está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou E agora é só o bidó E aí vou pra você Pois a prova já passou E agora é só o bidó E aí vou pra você Pois a prova já passou Pois a prova já passou Pois a prova já passou